O Empretec é um projeto do Sebrae que visa capacitar empreendedores que já possuam um negócio ou que já tem uma ideia de onde querem investir. No município de Floresta foi formada a primeira turma pelo Sebrae. Desenvolver talentos empreendedores. Esse é o objetivo do Empretec, seminário oferecido pelo Sebrae que formou a primeira turma de empresários do município pernambucano de Floresta, localizado no sertão de Itaparica. É de grande importância porque forma empresários e pode, dessa forma, alavancar o desenvolvimento aqui nessa região, que tem tantos potenciais ainda a ser explorados, inclusive aquilo que virá do projeto Transposição do São Francisco. O projeto Transposição do São Francisco poderá viabilizar a agricultura irrigada nessa região e vai precisar também de empreendedores e de empresários para investir na agricultura irrigada moderna. A gerente da unidade de negócios Sertão Central, Mochotó, Pajeu e Itaparica, auxiliadora Barbosa, conta que a iniciativa reuniu empreendedores de setores significativos do município. Para ela, a ação trará um retorno positivo, não só para os empresários envolvidos, como também para a região. O que vai acontecer depois de um Empretec numa região como Floresta, já que esse é o primeiro seminário, então ele vai transformar. Tenho certeza que a cidade de Floresta vai se transformar, vai ter um grande desenvolvimento, já que estão os maiores empresários representativos da região. O seminário, que foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, exige dedicação exclusiva dos participantes. O programa acontece durante seis dias consecutivos, resultando num total de 60 horas. A metodologia aplicada no Empretec é vivencial e interativa, com exercícios executados em sala de aula e atividades extras durante todo o seminário. Hércules Martins, um dos 19 participantes da turma, é dono de dois supermercados e atua na região há 15 anos. Mesmo com tanta experiência, as informações obtidas foram muito úteis. O que mais veio a transparecer, acho que mais a necessidade nossa, é a questão de planejamento, planejamento de negócio. De acordo com a necessidade que a gente vai tendo, vai estar sempre lembrando, olhando as planilhas do Empretec para poder adquirir aquele conhecimento para poder aplicar na empresa. A gente sai satisfeito, mais preparado, com a capacidade maior de refletir e definir as metas, traçar planejamento, traçar estratégias e realmente lidar com isso. Isso é um enriquecimento pessoal que com certeza iremos transferir a favor das nossas empresas, a favor do desenvolvimento de floresta e região. Já a enfermeira Rivani Senna abriu a empresa com propósito inovador, levar atendimento de profissionais de enfermagem à casa de quem precisa. Com seis meses de atuação, ela percebeu no Empretec que precisava melhorar suas estratégias. Eu sou enfermeira e aí assim, eu só tenho visão para a área de saúde, não consegui empreender em outras áreas e hoje não, eu vejo que eu tenho outros campos para atuar. Os próximos municípios do sertão pernambucano a receber o Empretec serão São José do Egito, Custódia e Serra Talhada. Para participar, os empresários devem procurar o SEBRAE e se inscrever para a seleção. Mais informações no 87 3831 2496. Na próxima quarta-feira, dia 7, devido ao feriado da Independência do Brasil, não haverá expediente nas unidades do SEBRAE em Pernambuco. O atendimento será feito até a terça-feira, dia 6, às 5 horas da tarde e será retomado na quinta-feira, dia 8, a partir das 8 da manhã. Informações pelo 0800 570 0800. O encontro SEBRAE de hoje termina agora. A gente se vê no próximo sábado, às 12h30, aqui na TV Tribuna. Para falar com a gente, envie um e-mail para encontrosebrae.sebrae.com.br Um bom final de semana para você e obrigado pela sua companhia.